Para efeito da pandemia, nós podemos separar o Brasil em Norte e Nordeste, que é a região que está mais ligada ao inverno do Hemisfério Norte, são as datas do Hemisfério Norte em termos de inverno, e ao Centro-Sul, Sudeste e Centro-Oeste, que é o restante do país que está ligado mais ao inverno do Hemisfério Sul, que está começando agora, junho, julho e agosto. Do Hemisfério Norte, do Hemisfério Norte em termos de inverno, e ao Centro-Sul, Sudeste e Centro-Oeste, que é o restante do país que está ligado mais ao inverno do Hemisfério Sul.